As imagens retratam a crise nos centros educacionais de internação de jovens infratores no Ceará. Na última semana, na unidade patativa do Açaré, em Fortaleza, em menos de 24 horas, aconteceram duas rebeliões. A direção informou que o tumulto foi motivado pela reforma na estrutura que já dura dois meses. Inclusive, quatro homens que trabalhavam nas obras do equipamento foram mantidos reféns e outros três adolescentes ficaram feridos. Durante a semana, a polícia entrou quatro vezes no patativo do Açaré, fora as rebeliões, para fazer vistorias. Véspera dessa dupla rebelião, a polícia igualmente fez a vistoria, terminou a vistoria por volta de 5 da tarde, quando foi por volta de 1 da madrugada, rebelião. Hoje, das sete unidades do Estado, três foram judicialmente interditadas por problemas estruturais. E três têm pedidos de interdição não concluídos. O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente faz o monitoramento destes locais e constatou inúmeras vezes que o patativo do Açaré não tinha mais condições de receber novos e manter os atuais internos. Prática de tortura institucionalizada contra os adolescentes e as mais diversas violações de direitos, desde negação à água, potável, alimentação. O Núcleo de Atendimento da Defensoria da Infância e da Juventude do Ceará também realiza visitas nas unidades de internação de jovens infratores. Em função desses últimos acontecimentos, nós estamos, inclusive, presentes nessas unidades para verificar que, de fato, quais são as condições atuais desses adolescentes. Nos últimos motins, no Centro Patativo do Açaré, em Fortaleza, 59 adolescentes estavam internados na unidade, que tinha capacidade para 60 jovens. Há uma carência muito grande estrutural, o Estado hoje não consegue atender as demandas voltadas para espaços que possam receber de forma adequada esses jovens que hoje se encontram em conflito com a lei. Se houver mais aí uma ou duas rebeliões grandes em outros centros, aí nós não vamos ter para onde correr, não tem mais onde botar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.